Welcome, this is Blue Space. ...and question that country we are going to live. I'm going to bring this girl, who will tell her story of sexual abuse. She is very grave. She will tell her story. She will tell her a little bit. She will tell her a little bit. Please give her a round of applause for Rafaela. Do you have a number of Lights? Apparently, you lost her off of many shoots, Rafaela. Do you have a number of rakens? Do you have a number of rakens? Seriously, there has been a number ofص microphones. No, it's like... called her underwater showroom. As long as she has made girls. She is a nervous塊. Foi pelo trauma, eu conheci, eu sou camareira de hotel e eu conheci ele no hotel e eu tava lá, trabalhando, trabalhando. Olha, é o trauma, foi uma coisa que mexeu com a minha vida. Aconteceu, tem um bebê aqui. Não foi nada mesmo. Vamos por cima da bolha de alguém, é brasileira, trabalha com a bolha de bebê, e esse lugar que eu vejo. Então, o Rafael, aqui no Aronso, o que que eu vejo? Coisa tampada. Tem um bebê aqui. Você quer aceitar? Até pra pedir pra dar promoção. Olha, é busco automático no meu palco, é logo o palco das forças. Então, o Rafael, mas você tá grávida, né? Bruna a perna pra gente ficar. Fica de lado. É. Você tá grávida, né? Mas como foi a noite? Assim, eu tava passando um quarto assim perto, eu escutei uma música. Qual era? Aí eu falei, o que que é essa, gente? Reduzido, né? Você pega a mão assim, ó, 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 ó. Aí eu falei, o GestMissimo, Manyaky e peguei no prato, né? Aí eu falei, o Enzo estava pintando a tête porque no manual, só. A pessoa era feia, mas a neca era muito grande e eu não aguentei. Aí ele tem como um astro-melhante. Não tem mentira. Pode ter uma foto pra analisar qual é esse melhante que a gente quer passar e explicar a foto. Eu sei. Calma. Depois de uma foto, a gente tem uma foto pra analisar qual é esse melhante que a gente quer passar e explicar a foto. Vamos chamar a psicóloga aí? Não, eu tô com uma psicóloga aí. Ela vai me ajudar, se ela quer me ajudar. Tratamento. Ela vai me ajudar no tratamento, fazer outra ação que eu já tô grato há 6 anos já. Esse trauma vem há 6 anos? Pô, eu tô grato há 6 anos. Mas não tem certeza que é merda? É bom criança, né? Vamos fazer a psicóloga? Sim. E a psicóloga, por favor, Cintia. Desculpa, Fábio. Tá ouvindo o bolo. Ó, mesmo. Gente. Olha, ela tá... Ela tem que topar a disaca aqui. Ela só tá com 2 fios de cabelos. Olha, nunca partindo. Tá, ela tá com a expressão. Eu coloquei aqui no truque. Tá lá do... ... Ela está com depressão, ratinho, ela está com depressão, ela não está se alimentando, ela está mágia, ela está praticamente desinchando, é como se fosse um balão de imposto de gasolina, é só psicóloga. É para dar apoio, é a área maravilha, não é? Então aí ela está com... Está com uma criança? É, pode se dizer... Isso é do níquel? Aqui é a cabeça, não é? A cabeça? Essa parte é a cabeça? É, mas a parte tem mais quatro. Vamos fazer outra sonografia? É, vamos fazer outra sonografia. Eu vou passar um óleo para... Você pode deitar? Deita um pouco, Rafaela. Deita, Rafaela. Faz aparecer para o trabalho. Deita, Rafaela, no cabelo. Força, Rafaela! Você não consegue deitar? Peraí, eu vou passar um óleo, para fazer a ressonância. Que hora é esse? Para ter a ressonância magnética. Que hora ainda do pistola? É óleo de banheirinha? A criança está por aqui, ó. Eu acho, ó. Eu estou... Eu estou vendo uma cabeça saindo aqui, ó. É um ovo, eu não sei o que quer. Isso é louco. Como é que o ovo já vem instalado, gente? Tá. Qual é a ovo? Deixa eu digitar aqui. Vai. Ressonância magnética. Ressonância magnética. Essa é a criança. No... Tá, Rafaela. Peixe boi. O que é que tem aí, quem? Vamos jogar aqui no meu novo programa. É o que vai mostrar, hein? O prato vai doido. Vai mostrar? Vai mostrar! O prato vai mostrar aquele lão, né? Tá aqui, ó. Vai mostrar. A gente dá pata de novo. A cabeça está aqui, ó. Olha! Olha! Olha que lindo esse... É rosa. Porque... Transfeminina, né? E você, ó. Ela está... Ela está no crack, essa menina. Ela está cheirando o cocaína. Você meteu o nariz no bebê. Ela está cheirando de novo bem. Ela está cheirando de novo bem. Ela está... Ela está no crack, essa menina. Ela está cheirando o cocaína. Olha que coisa... Não, o peso não. Olha seu... Olha seu filho ali, ó. Olha o filhinho, ó. Olha o filhinho. Está abandonado? Então... Você, ó... Rafaela, você não pode desistir da criança. Tudo bem, foi um trauma. Ela tirou. Ela tirou. Ela tirou. Eu penso que não me dá pensão. Não tem que falar dele. Tem que falar dele. Não tem que falar dele. Eu busquei pela pista dela. Entendeu? É... Procurar. Porque a polícia... Já puxou cadeia várias vezes. E já puxou também em reino de escala de santa. A culpa não é boa. Tá? Vamos colocar foto no indivíduo. Gente, ó lá. Vai colocar nessa foto. Você pode ver que ela é o corpo. Pegando embora. Na Bolívia. Existei o pregraficante. No morro da casa quinta. Olha lá, o Pedro. Ele vai formar o Natal. O Nativero. Então, mas agora ele está aqui no seu programa, Ratinho. Vai ajudar. Pode chamar. Ele está aqui. Vamos entrar. Cadê o jogador que fez igual para a Rafaela? Jogador de futebol. Que fez igual para a menina Rafaela. Vamos lá. Por favor, o jogador. Bota logo entrar. Bota logo entrar. Foi. E deu um comediante. Tem que dar a pausa, a pausa. Foi ele, Rafaela. Não, não. Não, não. Olha o dia, gente. Eu não posso ver alguém comigo desse jeito. Só que eu te peço toda a toda. Eu lembro da voz dela. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Pede, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Parece um uso de começar. É Sim. Não, a gente não ia desfaz. Não é. É o resultado. É . É a nota gráfica. A gente fez o nehme, a 70 e a da Panferen. Não, tá, tá. Não, mas talvez tenha saadição só de fora. A gente fez o desempenho de ponto médico. Desenhum. Um exame para você, a gente fez no lcribing. Um exame para você. Para ela. Você. نہ, o pai da�enosa. . . Não, 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 não.